E duas pessoas foram presas hoje de madrugada em Rio Preto com cerca de meia tonelada de maconha. É droga que não acaba mais, hein? Ela estava escondida, foi apreendida aí numa chácara na zona sul da cidade. Ao todo foram 592 tijolos de maconha apreendidos nesta madrugada na estância Vista Alegre 2, região sul de Rio Preto. A polícia militar chegou até o local onde a droga estava depois que duas pessoas foram abordadas em um patrulhamento de rotina e confessaram que estavam a comprar droga para uso de droga. Os policiais acompanharam os dois rapazes até o local onde chegaram. Na chácara, o responsável pela droga, um rapaz de 22 anos, de imediato já confessou ser o traficante da região. Em buscas da casa dele foram encontrados os tijolos de maconha na cozinha e no quarto da casa. A mulher dele, uma jovem de 18 anos que está grávida, também estava no imóvel. O traficante disse que recebia a quantia de 5 mil reais para guardar e distribuir a droga, além de comercializar o entorpecente. Além dele e a mulher, os dois rapazes que seriam usuários de drogas foram levados para a delegacia. A gente teve um pequeno probleminha técnico que comprometeu um pouco a qualidade do áudio, mas olha só, a mulher traficante que está grávida vai passar por audiência de custódia agora à tarde para saber se ela fica presa ou não, porque o nascimento da criança está previsto para daqui uma semana. Olha só que absurdo, né? Os outros dois rapazes que foram identificados como dependentes químicos foram ouvidos e liberados.